É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Ei, Alepés, solta a braba pra nós, vai! Tô chegando, piranha, pra acabar com a tua marca Tô chegando, piranha, pra acabar com a tua graça Ei, me ensinando, tá chegando, o cabidô me afiado Olhando ao caralho, olhando ao caralho Eu tava passando com as minhas amigas e eu vi o novinho com a groca de roupa Eu vou jogar pra ele, porque ele é da boca Eu sou piranha, porra Eu vou jogar pra ele, porque ele é da boca Eu sou bandida, porra Eu sou piranha, porra Lempa-dep, pula-pula, pula-pula Ligar na bico sem dó Pocó-pocó-pocó-pocó-poco-tó Unto ra, nessa de chucu кар pelo I.E.L.A.R. Me show dó Lempa-dep, pula-pula Ligar na bico sem dó Pocó-pocó-pocó-pocó-pocó-pocó-pocô-tó Unto ra, nessa de chucu кар pelo I.E.L.A.R. Me show dó F python Tô chegando, piranha, pra acabar com a tua marca Tô chegando, piranha, pra acabar com a tua marca Ei, me ensina, não tá chegando, cabidou minha fiada Olhando ao caralho, olhando ao caralho Eu tava passando com as minhas amigas e eu vi o novinho com a groca de roupa Eu vou jogar pra ele porque ele é da boca Eu sou piranha, pô, sou piranha, pô Eu vou jogar pra ele porque ele é da boca Eu sou bandida, pô, sou bandida, pô Eu vou jogar pra ele porque ele é da boca Leva, 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 leva Poco-poco-poco-'t assets Pura pujaniver San jujongas e elan crescendo